Estou aqui com Floriano Pessaro, líder da bancada do PSDB na Câmara dos Vereadores em noite de diálogos com São Paulo. Como é que foi o evento e depois de falar como é que foi esse evento, fala para mim qual é a bronca, Floriano, disso tudo. O primeiro evento foi espetacular, porque é uma oportunidade do partido discutir com lideranças intelectuais, da educação, da economia e da sociologia da sociedade com o Bolívar Lamolier, mediado pelo presidente Duarte de Nogueira. Aqui eu quero parabenizar, porque realmente o que o presidente Duarte está promovendo é um debate de altíssimo nível. E diálogos com São Paulo ajudam a militância a entender melhor o PSDB, a entender melhor os fatos atuais da nossa sociedade, todas as revoltas e manifestações e a entender melhor qual é a posição do PSDB diante de tudo isso, especialmente diante do governo federal e agora do governo municipal. Então, parabéns ao deputado Duarte de Nogueira e parabéns à militância que teve aqui presente, em peso. Eu posso também lamentar que deveriam ter mais parlamentares. Eu acho que os nossos parlamentares tucanos deveriam ter a humildade de mesmo que possam ter conhecimento de muitas das causas que foram aqui debatidas em um nível intelectual muito alto, muito positivo. A gente sempre aprende e também é um momento de reflexão. Escutando o Bolívar, o Gustavo Yoschke sobre educação e o Marcos Lisboa sobre economia, você sempre reflete, você para para pensar. E nós precisamos parar para pensar, para pensar os nossos atos e o nosso futuro. Nós somos o partido da meritocracia, o partido que acredita no mérito e na educação. E isso é muito valioso. Nós somos o partido da boa gestão pública. Nós somos o partido que é contra a corrupção. Nós somos o partido que luta para ter um governo de qualidade. Nós somos o partido do poupa-tempo. Então, nós precisamos ter esse momento de reflexão política, intelectual, para poder arrumar o nosso discurso, para poder mostrar para o povo paulistano, paulista e brasileiro o que nós podemos contribuir e o quanto nós já contribuímos de forma revolucionária, de forma transformadora para o Brasil. Você já deu uma bronca nos parlamentares do partido que não vieram prestigiar, que deveriam vir em maior número, prestigiar. E na Câmara Municipal, qual é a maior bronca? Não, a bronca na Câmara é com o prefeito Haddad, que hoje mostra cada vez mais um verdadeiro exterionatário. Ele é um exterionatário eleitoral, um discurso de exterionatário, que tudo que ele vendeu na campanha ele está voltando atrás agora. E não é brincadeira. Ele falou da Controlar, da inspeção veicular em São Paulo, fez um movimento imenso sobre esse tema para continuar tudo igual. Não mudou nada. No caso das creches, anunciou que iria zerar o déficit de creches em São Paulo e no plano de metas não chega a 40% da demanda de creches. Portanto, já recuou. Agora recuou também no bilhete mensal. Diz que ia fazer em São Paulo o bilhete mensal, o bilhete único mensal. Mentiram. Não vão fazer. Já recuaram. E estão usando a desculpa de que pela redução da tarifa, fruto das manifestações populares, agora ele não tem dinheiro para fazer o bilhete mensal deles. Não teria antes também e não tem agora. Mas isso é um problema de administração. Eles deveriam calcular melhor o subsídio necessário para dar ao transporte, não só para o bilhete mensal, mas também para o passe livre, que os estudantes deveriam ter passe livre na cidade de São Paulo. E agora, a última mentira do Pinóquio Haddad é justamente o projeto Arco do Futuro, que a sua secretária Leda já disse que não há dinheiro para fazer o Arco do Futuro, já não consta no plano de metas das 123 metas que eles apresentaram, portanto o Arco do Futuro já é uma mentira já declarada e que não avançarão nessa área. Nós, da oposição em São Paulo, precisamos estar atentos, porque esse é o PT, o PT faz isso. Ele fala, ele fala, ele fala, quando uma mentira não vai para a frente, ele coloca uma outra mentira. E assim de mentira e mentira, eles vão enganando o povo. É por muito tempo, mas quanto mais tempo. Essa é a bronca. Chega de PT. Tá dada a bronca, valeu. Floriano, um abraço. Um abraço a você. Obrigado.